Salve rapaziada, beleza? Maicon na área galera E o game que eu venho trazer pra vocês é um jogo muito curioso galera Aí ao fundo galera, está rolando uma animação do jogo, entendeu? Vou baixar um pouco a música aqui Pronto, eu vou só falar Esse jogo aqui é um pouco curioso galera Um pouco não, é muito curioso Vocês podem notar aí pelo clipe do jogo Vai ter uma ideia Vamos ver se vocês adivinham do que se trata Vocês podem notar pelos telhados ali né Que há personagens enormes, gigantes Entendendo? E sendo atacado por pequenos, pessoas normais né Mas galera, isso aqui é o seguinte O nome desse jogo aqui é Attack on Titan Ou Attack on Titan Alguma coisa parecida nesse gênero Eu não vou poder explicar muito desse jogo galera Porque esse jogo eu estou tendo a primeira impressão dele, entendeu? Então eu nunca joguei esse game Eu só achei um jogo interessante trazer pro canal E podemos notar que se trata de gigantes Entendeu? Olha lá Attack on Titan É um jogo completamente japonês velho Não adianta nem eu tentar legendar Porque não tem legendas em... Ainda não tem legendas ainda em... Em inglês, imagine BR né Não tem nem legendas em inglês, beleza? Vamos ao jogo Vocês podem ver que todo o menu Todo o menu está em japonês hein Galera, esse jogo aqui é recém lançado para o PS3 PS4 e PS Vita, beleza? Vamos botar aqui o modo história aqui direto Eu vou cortar as cenas galera Pra não dar muito spoiler do que o jogo está acontecendo Vamos só dar uma olhada na jogabilidade, entendeu? Pra tirar nossas conclusões Quando sair a versão em inglês Eu vou ver se eu vou estar trazendo pro canal aí um detonado Ou se eu conseguir jogar bem A versão em... Em aramaico Que está essa versão aqui A gente... Nós podemos jogar Galera O que acontece? Tem alguns jogos que alguns inscritos me dão, entendeu? Então, teve um jogo que um inscrito me deu E eu vou estar trazendo pro canal depois, beleza? Vou pedir a vocês que não forem inscritos no canal, galera Que se inscrevam e acompanhem nossos vídeos aí E dê um joinha se possível Lembrando Sempre verificar a playlist do canal, galera Que a playlist... O canal está dividido por setores, entendeu? Onde vocês acham o detonado Jogos de curiosidade As brincadeiras do canal E por aí vai E os tutoriais também, beleza? Vamos lá O jogo carregou O gráfico do jogo, galera Eu assim, a primeira impressão Esse... Attack on Titan É um anime japonês, galera Entendeu? Se vocês colocarem aí no Google Vocês vão achar esse anime aí Eu acho até interessante A gente tem animes legendados Até no YouTube Entendeu? Muito bacana Pena que não veio pro Brasil nesse anime É um anime Que eu acho que faria sucesso aqui, né, cara? Cortar as cenas em CG aí Só pra gente A gente tem que adiantar Aí, ó Nós temos aí o primeiro... Nossa, o lugar é grande, hein? Cara, logo de primeira cara sim, mano Logo de primeira, primeira, primeira Nossa, então... Calma aí, tá mandando a minha via 21 metros Logo de primeira Não tem como Não tem como Não dizer que esse jogo Parece muito com O Shadows of Colossus É um jogo clássico do PS2 Que teve um remaster Para o PS3, galera Entendeu? Nossa, mano Parece o lance do Homem-Aranha, mano Mas tem esses poderes Para escalar os titãs, né? Interessante isso aqui, cara Dá uma observada no cenário O cenário lembra muito Shadow of Colossus, cara Ó, chegamos a um portão aqui Entendeu? Isso deve dividir Que pode dividir A parte da Donut Que pode dividir Que pode dividir A parte da Donut Que pode dividir É um dupe Gostar Uma Uma Diz Uma La Descola Lá A A Lá A A A A A A Isso é bom! Então você também tem um estudo que você tem que fazer. Agora, o objetivo da minha vida é o que eu fiz. Primeiro, a pequena de pequena de pequena de pequena. A pequena de pequena de pequena de pequena de pequena. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Caraca! Posso me movimentar com o Romeu! Aplausos eu tenho que atacar isso aqui né é interessante se quem eu vou pular um pouco esse tutorial que é só presa aqui beleza é passei daquela parte lá do treinamento era até bem simples esse cara aqui a ela me deu um item viu um estilo homem-aranha cara o cenário é muito grande mano deu mais um item nossa consertou a espada a espada tinha quebrado lá na tinha quebrado essa espada lá no treinamento acertou viu o que significa então os equipamentos parece que se danificam se danificam né não tem que fazer o reparo em qualquer lugar né ah deu pra consertar as armas aqui ó são os hitos que tem isso aqui parece um balão de oxigênio não dá pra me prever porque tá em japonês do japão entendeu o chinês da china sei lá não dá pra entender nada mas o jogo em si não isso não vai impedir de jogar né galera até porque a grande maioria dos jogos que a gente joga no é americano é só que parece um fósforo podem vocês podem ir pelo ar podem andando acho que isso gasta algum tipo de energia porque o meu personagem para citar deixa eu ver aqui calma filho eu tô pegando os cara eu tenho um cara Está pensado esse maluco? Não há tempo! Não há tempo! Não há tempo! Tá bom! Deve ter um objetivo mais rápido! Deve ter um objetivo mais rápido! Se eu tiver um objetivo mais rápido! Se eu tiver um objetivo mais rápido, você não vai ficar bem! Eu acho que é uma coisa estranha, né? Não é necessário? Não é necessário? Vai aqui no papinho! É que! Você vai ter um objetivo mais rápido! 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 Está cheio! Olha o que tem pra lá! Aqui por enquanto é só treinamento galera! Isso é um campo de treinamento! Deu para perceber já! Tem gente se movimentando no campo Deve ser os outros alunos Vamos dar uma olhada lá Tem gente aqui Os caras não param Ah, tem um determinado tempo Aqui Aqui é um campo de treinamento Bacana Só que esse lance do Caraca, os caras estão derrubando os negócios Agora que eu entendi Pô, os caras estão derrubando as paradas O que é que então Uma disputa então Caraca Caraca Elen, você ainda está bem? Não esqueça de se esquecer. Obrigado, Kujutsa. Você também vai se derrubar, né? Elen, você está bem? Você está bem? Você vai se derrubar. Você tem que decorar mais ou menos. Decorar mais ou menos o que é para fazer, correto? Eu não tenho que fazer isso. Armin, você pode fazer isso. Eu não tenho a mão, mas eu não tenho a mão. Eu acho que a Kijs está vendo a Kijs, eu não tenho a capacidade. Obrigado. Se você está lendo, você vai se derrubar novamente. Está acabando o tempo já. Com certeza é um recorde, ver quem mata mais, né? Na verdade, quem mata mais, quem derruba mais... mais manequim, no caso. Se crê que seja um manequim. Um só de direção 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 de direção, o que é um manequim. É... Só que ali tem muita gente, ó. Olha quantos caras tem. Mas... Mais um manequim. Três, seis, sete, mais ou menos. É só o tempo. Eu sou mais rápido do que eu, mano. Eu peguei. Eu vou tivar mais ou menos o que eu quero fazer. O professor está falando. Calma, professor. Professor Carvalho. Vamos lá, vamos ver se a gente acha agora, agora a gente podia ir pra rua agora, animaçãozinha de leve. Pelo que eu pesquisei galera, os personagens usados aí, são os mesmos do anime, então esse jogo é baseado no anime, entendeu? É igual os cabelos zodíacos, tem o anime e tem o game, entendeu? Tem o mangá também. Esse daí não faz muito sucesso que eu fiquei sabendo desse anime há pouco tempo. As personagens femininas eu acho muito bonita, japonesa. Rank B ó, ah, Rank B ó, já dá, subi de leve, viu? Sabia nem que dava pra subir de leve, mas tem leve, viu? 10 de 5 mil. Novo recorde, é, tá ruim não, 3 medalhas. É, não me sai ruim assim por todo não né galera. Nossa mano, eu quebrei o recorde mundial todo, D, 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 D e agora? Maluco? Não é a primeira vez que eu joguei e quebrei um novo recorde em um monte de bagulho? Espero que não seja aquele recorde maluco né, tipo o pior tempo, aquele recorde esquisito. Acho que não foi não né, novo recorde. Lembrando que esse jogo aqui galera, ele tá conectado a, a PSN entendeu? Então se, se por acaso eu quebrar algum recorde mundial, vai ficar registrado, beleza? Mas eu nem entendo muito aí, porque tá tudo em aramaico aí, japonês, seja lá que língua foi essa aí, é japonês. Botolojim, Botolojim, Blod Times... Tá demorado pra caraca. Uma animação muito maneira. Lembrando galera, esse jogo é pela PS Vita, PS3 e PS4, beleza? Então por isso vocês não vão ver um gráfico muito extraordinário no PS4 não tá, vai ser praticamente o mesmo gráfico. Por ser um jogo multiplataforma e eles tem como trocar a informação de um para o outro. Assim quando eu comecei eu notei que teria uma sincronia de aparelhos ali. Apareceu até o PS4 e Vita ali sincronizar algum save, entendeu? Nossa, mano. Escolheu um símbolo. Bora, vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Eu juro a realidade para matar os caras. Eu juro, vambora, vou começar o jogo. Isso aqui já aparece... Isso tá parecendo, sabe o que? Aquela escolinha do Red Porter, mano. Que você aceita as missões dentro da escola e tem que sair da escola. Acho maneiro assim, entendeu? Olha, tem que falar com alguém ali, ó. Vamos lá. Olha que esse cara aqui. E aí, maluco. Não tem que ver nada que você tá falando aí. Vamos lá. É uma escola mesmo, dá pra perceber, ó. É a hora do recreio agora. Vamos dar pra lanchar ali, ó. Empate com o primeiro lanche. Pô, esse maluco aí eu pensei que era mulher, mano. É o corpo do cara. O que você disse? O que você disse? O que você disse? 4 anos. Você... Eu sou um homem. O engraçado é que os japoneses, mano. O corpo dos caras é igual das mulheres, entendeu? Esse aqui, por exemplo. A própria perninha do desgraçado. Fininha, né? Aí. Ah, pelo amor de Deus, mano. Precisava fazer um boneco assim? Aí. Hum, fala com a menina. Ó, ó, o corpo da menina. Presta atenção, ó. Vê se não é muito parecido, ó. Olha. A menina e o menino. Tá vendo? É muito parecido, mano. Até a roupa. A roupa é a mesma. Pô, sabe sorrir, mulher? Eu, hein? Mulher doida. Primeiro eu vou aqui logo aqui, ó. Com esse cara aqui que eu tenho que falar. Essa mulher, quer dizer. Nossa. Nossa, sai daí. Vamos lá. A animação é bacana. Nossa, aconteceu um desastre ali. Nossa, mano. Ah, mano. Tu vai levantar essa pedra, não. Tu não vai levantar essa pedra, não, velho. Tu é muito magro. Maluco! Olha o sorriso do Kogat dele. Ih, a bunda do cara aparecendo ali. A bunda do gigante. Nossa, que doideira, mano. Ainda est under o desastre, cara. Está vendo que você já é um. Caramba, mané Viu as lâminas? Deu pra entender Aquela ali é várias lâminas ali Como se fosse um estilete Sorriso bonito, hein? Uma mulher Uma mulher, mané Vai deixar a mulher ali mesmo Que maldade, deixou a mulher pra trás, mané Se esconde debaixo das pedras aí, mulher Ih, cara Maluco Não tem nada ali, né? Nossa, mano Nossa, largou-lhe o dente, mano Caraca, ele come humano, mano Agora que eu entendi Caraca, gente Músculo puro, mano Músculo e osso, sei lá Ih, entrou, mané Ih, banquete tá servido Mano, vai ser rodízio, mano Caraca, velho Caraca, velho Era pra ser triste Mas eu não consigo ficar triste Vendo essa cena, cara Acho mais engraçado Porque o cara entrou dentro do Dentro do corralzinho dele Estou fugindo de barca, né Agora eu que entendi As crianças fugiram de barca, né Cara, pelo que eu entendi Ele fez uma promessa, entendeu? O que é isso? Tanto ódio no coração O ódio só vem a destruir as pessoas Entendeu? Vamos lá, vamos Ah, aqui compra a lâmina Nossa, mano Ih, vou comprar essa aqui Tem dinheiro? Comprei lá Pronto E aí, gatinha, beleza? Conquistei um troféu Não sei nem do que Vai conquistei Tá bom, mano Vou voltar lá pra Conversar com aquele cara lá Aqui eu não posso nem pular E nem voar, entendeu? Deve ter um ali pra isso Oi Oi Ih, tô respondendo perguntas e respostas Vou responder qualquer coisa, mano Não sei Esse cara tá perguntando assim Você está pronto pra sair daqui? Aí eu tô Não Oi Você está pronto pra sair daqui? Eu não Oi Oi Ah, tá vendo? Eu sabia que era isso, cara Nossa, os caras comem Olha lá, tá comendo a perninha Não, tá comendo o cara inteiro, ó Esse de cabelo branco Tá comendo o cara inteiro, mano Os caras comem humano, mano Pelo amor de Deus Galera, o vídeo está ficando um pouco longo Mas o jogo está muito interessante, cara Eu acho que vocês vão curtir esse jogo aqui, cara Muito interessante Se eu lutar contra gigantes famintos, mano Imagina só Que jogo doido, mano Caraca, mano O que eu acho engraçado da espada É que a espada Ela é Tipo assim Ela só troca a lâmina A lâmina vai quebrando Então aquele compartimento ali Que seria a bainha Seria da onde você tira as outras lâminas Como se fosse um estilete, no caso Entendeu? Eu acho que já estou no modo livre já, ó Olha lá, tá vendo? Dá pra ver várias lâminas presas ali dentro Vou cortar o diálogo, a gente não está entendendo aí mesmo Vale o gameplay Animaçãozinha Ele passa a trem, dá pra lá Ele joga um jogo em japonês, galera Nossa Olha o tamanho desse maluco O cara Nossa, velho Isso é nojento, hein Nossa, velho Nossa, velho Tem que atingir ele naquele ponto ali, ó Sai, bro Sai, caraca Ah, agora que eu entendi, galera Os pontos vitais são só aquilo ali Não adianta tentar acertar em outro lugar Que não vai Não adianta tentar acertar em outro lugar Não adianta tentar acertar em outro lugar Esse cara é meio lento, mané Esse cara é meio lento, mané Esse cara é meio lento, mané Ah, seu otário Vem me pegar aqui agora Agora eu ferrei ele É grande, mas estou desperto assim não, né Mano, o cara está acabando de fora mesmo, sério Tô só olhando ele só Olha a cara de bunda que ele tem Muita Caraca, eu não estou entendendo esse negócio do controle aqui, cara Nossa, mano Nossa, mano O cara tirou um pedaço do telhado e foi para a sua minha Fica da mãe Tocar de lá, mano Pronto Quim no Quim no Quim no Quim no Ah, agora que entendi, mano. Eu tenho que colar isso aqui, ó. Assim, ó. Ah, mano, olha lá. Nossa, quebrei a perna dele, brother. Nossa, mano, quebrei a perna. Agora que entendi o comando. Não, eu não fiz isso, não. Cortei uma perna dele, não. Nossa, que nojo, mané. Nossa, que coisa nojenta, mano. Olha lá. Nossa, eu tô... Não, fala pra mim que eu tô atrás da bunda do cara, mané. Fala pra mim isso, que eu tô quase... Tô debaixo da bunda dele. Fala pra mim isso, velho. Fala pra mim isso, mano. Ah, isso é mentira, mano. Que isso, tô lá que eu me ajude, tô doído, mano. Já entendi o quanto eu já. Nossa, velho. Que bagulho nojento, mano. Agora tem o braço dele. Nossa, mano. Nossa, velho, olha. O cara vai peidar agora, que eu vou cortar o pescoço dele, mano. Ah, esse jogo é meio nojento, sabia? E olha que não tá saindo sangue, hein. Nossa, velho. Nossa, o cara me cubriu de sangue, mano. Caraca, aquilo lá é só músculo, mano. E ele invadiu a base, mano. O outro filho dele. Caraca, ele é o menor. Eu pensei que era o grandão. Mano, eu pensei que era o grandão, mano. Droga, mano. Sai, viado. Eu pensei que era o gigante. Esse é o filhinho, mané. Caraca, eles. Toma, já joguei no chão, já. Joguei no chão, levanta. Toma, já era. Eu tô ficando bom já, hein, galera. Tô ficando bom, hein. Tô ficando bom já, mané. Ih, mandou os primo agora. Maluco, eu tô vendo esse maluco. Caraca, meu irmão. Dá até um gigantão lá fora, mano. Mano. Chegou um amigo pra ajudar. Ainda bem. Aqui, peraí. Sai pra lá, capeta. Teu bracinho. Peguei alguma coisa ali, algum tesouro, hein. Caiu. Nossa, mano. A mulher acertou. Caraca, agora que eu entendi. Essa mulher não tá pra me ajudar, não, mané. Ela tá pra pegar o meu tesouro, mané. Ah, esse pessoal é de puta comigo, né. Porra, mano. É fogo, né. Escuta. Tá vendo? As espadas vão quebrando como se fosse estilete, mano. É muito bacana esse jogo, galera. Sinceramente. Ataque on titan. Muito bacana, galera. É um homem de vento pra fora. O cara deve falar assim. Esse Mike é maluco. Quero companheiro. O Mike é maluco. Porra, encarar um gigante sozinho. Mano, esse gigante aí... É muito grande, mano. Nossa, olha o tamanho da orelha do cara. Maluco. Maluco, isso aí é muito grande, mano. Pô. Se o cara peidar, vem uma coisa de uma ventania, mano. Cadê o... O maluco é o meu tamanhozinho? Ah, esse aí o jogo tá me voando, mano. O tamanho do meu tamanhozinho pra ele, mano. Nossa, o cara tá zoando o vento, mano. Ah, vou usar uma arma ali, viu. Vamo lá. Cara, sai daí que ele vai bater. Sai que ele vai bater, porra. Sai que ele vai bater, brother. Ah, ele vai bater ali, mano. Cuidado atirando então, mano. Só com medo. Tá tomando, tá tomando. Tá tomando, tá tomando. Se ele vai bater aqui... Tá bom, ele bateu lá, né? Só com medo. Tá tomando, tá tomando. Bate, desgraçado. Bate, desgraçado. Mano, ele me acerta mesmo assim, mano. Você tá na boca dele, mano. Quero saber. Ah, no suvarco dele, no suvarco dele. Ah, seu otário. O braço dele, perdeu aí. Na junta. Na junta, na junta. Toma. O outro, o outro. Não, já foi. Pescoço. Toma na boca. Só na cara. Só na cara. Ah, mano. Vai cair. Vai cair. Vai sucumbir. Vai cair, mano. Nossa, ele caiu pra trás só um pouco. Olha ele andando, tomando um bicho, mano. Vai, vai embora. Nossa, ele vai bater de cabeça na... Curaça. Os caras não acreditaram que eu derrubo ele, não, mano. Nossa, na garganta. Ah, tá bom. É isso aí, mano. É isso aí, mano. O que é? Ele apareceu do nada, mano. Mas ele não morreu, não, mano. Caraca, Rank S, mané. Pra quem não sabe, nunca jogou videogame, Rank S é a maior nota de um jogo que pode se dar, beleza? Tirei dois Rank S, não sei nem em Q, beleza? E um Rank D. Total do jogo dessa fase foi B. Passei de leve, boa. Ganhei alguma coisa que eu não sei o que significa, pode ser um item. Novos tesouros. E o jogo segue. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Ficou um vídeo longo, mas é um jogo muito interessante. Não teria como eu não trazê-lo pra vocês conhecerem também, beleza? Deixe seu joinha no vídeo, beleza? E comente se você acharam do jogo. Tamo junto e misturado. Falou!